É um Estado que se permite a um grupo criminoso de interesses eleitorais e políticos que tem um amplo domínio sobre a vida daquelas pessoas. A milícia produz riqueza, a milícia produz morte, a milícia produz senadores, deputados, prefeitos, governadores. Tem um potencial eleitoral muito grande. O território dominado pela milícia hoje é maior do que o território dominado pelo tráfico no Rio de Janeiro. Bem maior. Quais são as políticas de estímulo? Quais são as políticas públicas de enfrentamento à milícia? E aí eu termino dizendo, Sérgio Moro está se pronunciando sistematicamente pela federalização do crime da Marielle. Gostaria que ele se pronunciasse sobre a federalização da investigação sobre as milícias e começasse dizendo onde é que está o capitão Adriano que trabalhou a sua família no gabinete do Flávio Bolsonaro. Seria uma contribuição muito maior dada pelo Sérgio Moro nesse momento do que tentar federalizar o caso da Marielle. Quer ajudar, Sérgio Moro? Diz pra gente onde é que está o capitão Adriano, que está foragido, tem mandado de prisão e a sua família inteira trabalhava no gabinete do Flávio Bolsonaro quando era deputado estadual. Quer ajudar, federaliza os crimes de milícia. E leva para a Polícia Federal, investiga a relação de deputados e de senadores com a milícia. Aí você contribui. Aí se você quiser federalizar isso, eu apoio. Nós fizemos uma PEC que está tramitando, que federaliza todo caso de milícia. Não vi o Sérgio Moro dizer que é a favor.